Oi gente, sejam muito bem vindas ao meu canal No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha pra vocês De um aparelho de jantar da marca da Biona 20 peços que eu comprei lá na Black Friday Tô fazendo essa resenha só hoje pra vocês, gente Por que que acontece? Vieram duas xícaras quebradas no meu aparelho de jantar Eu acho que foi do transporte, tá? Mas eu entrei em contato com a empresa, com a Biona Eu comprei pelo site da Magazine E eu entrei em contato com a empresa Biona E eles resolveram, enviaram pra mim duas xícaras novinhas em folha E eu vou mostrar pra vocês, olha Ó o aparelho de jantar, vem nessa caixinha aqui, ó Tá vendo, olha Bem embaladinha, tá vendo? E esse aqui é o kit, ó Esse é o kit São 20 peças, no caso eles vieram o quê? 4 xícaras, 4 prato fundo 4 prato raso E 4 pratinhos de sobremesa Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá, gente? Vou dizer pra vocês que eu já gostei muito Porque eles vieram com uma cor perfeita E eu sou suspeita pra falar Porque eu gosto da marca da Biona, tá, gente? Vamos começar mostrando vocês o primeiro prato fundo, olha Tá vendo aqui, gente? Como eles vieram bem, com a cor bem viva mesmo Igual tava no site, tá vendo? Inclusive, gente, eu vou deixar também passando aqui depois na tela Pra vocês verem como veio quebrado as xícaras, tá? Aí vieram assim, olha E vieram 4, tá vendo? Aqui tem 4, ó Certinho Todos eles vieram com a cor perfeita Aqui, olha São os 4 pratinhos de sobremesa também, olha Com as cores bem vibrantes mesmo Como na descrição, tá vendo? Os 4, ó Certinho E a xícara, gente Olha que amor de xícara Olha que linda, gente Olha essa cor maravilhosa Ah, e vieram os 4 pires também Vou mostrar pra vocês Os pires são lindos, olha Olha que lindo Tá vendo? Eles tem detalhezinho assim, olha Em estrelinha, tá? E aí eles formam um conjunto, tá vendo? Uma dupla, né, no caso Perfeita por sinal, né? Lindíssima, olha Então, mostrei pra vocês o pires e a xícara E agora eu vou mostrar pra vocês O pré-corraso Gente, olha que prato raso lindo, gente Olha Lindíssimo, né? E eu vou até montar ele na mesa Pra vocês verem depois como é que fica E vieram os 4 pratos certinho, tá? Gente, eu vim trazer essa resenha pra vocês Porque quando eu fui comprar esse aparelho de jantar Eu pesquisei Nossa, eu tô decotada Eu pesquisei várias resenhas desse aparelho de jantar Pra ver se a cor é vibrante E eu não achei aqui no YouTube Então eu vim trazer pra vocês Vou deixar o link aqui abaixo Do... Que eu comprei, né? Que foi na Magazine Luiza E eu comprei no Backstreet, gente Eu paguei 100 reais Mas o preço dele costuma sempre ser 119 Mas ficou 100 reais Com frete grátis Então pra mim tava ok Porque só de frete eu ia pagar 30 reais Ia sair por 150 Então eu economizei aí 50 reais, né, gente? Já é uma economia muito grande Que tanto que teve essa economia Que aí eu comprei um... Um jogo de taças Mas aí vai ficar pra uma outra resenha E vou mostrar pra vocês Enfim Vou montar uma inspiraçãozinha de mesa Pra vocês verem aqui Como esse aparelho de jantar fica lindo na mesa E você pode recepcionar muito bem suas visitas, né? No caso, ele só daria pra 4 lugares Mas se você for espertinha Você consegue pegar um joguinho de... Um joguinho de xícara branco Pra combinar, entendeu? Um pratinho branco Pra suprir os outros pratos Mas enfim Se na sua casa for pra 4 pessoas Você vai recepcionar muito bem as suas visitas, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês tudinho Espero muito que vocês tenham gostinho Que vocês gostem, né, no caso? Então, peraí que eu vou virar a câmera E vou mostrar pra vocês Tchau Tchau Então é isso, meu povo A resenha do aparelho de jantar foi essa Espero muito, muito que vocês tenham gostado Então se você gostou, mulher Deixa o teu joinha Se inscreve aqui abaixo Não se esqueça, gente De me seguir lá nas redes sociais Por lá eu sempre atualizo vocês Quando esse aparelho de jantar chegou Você que me segue lá no Instagram E no Facebook Foi a primeira vez Então aqui demora mais um pouco Pra chegar as coisas Então Se você quiser, mulher Vai lá me seguir Que eu vou deixar passando aqui na tela Aqui, olha É tudo lá aí do Stop do Dona Sergonha Tu vai achar meu rostinho por lá Rapidinho, tá bom? Olha Um super beijo pra você Espero muito que você tenha gostado E tchau!